Deputados, quero homenagear desta tribuna o professor Floriano de Azevedo Marques, titular do Departamento de Direito do Estado da Universidade de São Paulo, recentemente empossado como diretor da histórica Faculdade do Largo de São Francisco. E o faço, Sr. Presidente, em virtude de um acontecimento recente que se deu lá na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Foi um debate denominado Corrupção, em que o professor Floriano de Azevedo Marques, de forma percusciente e lúcida, salientou que, embora seja pressuposto ético de todos nós, o combate à corrupção, este é um discurso que não pode ser utilizado como monopólio de grupos ou como uma verdade unificante que obscureça ou eclipse a inteligência de uma nação. Combater a corrupção, sim, mas o Brasil tem que enfrentar muitos outros desafios. Só o combate à corrupção é muito pouco, diante da enorme e variada trama de problemas que avassalam o Brasil, muitos deles crônicos e endêmicos. Por exemplo, o patrimonialismo, que é, sem dúvida, um dos mais insidiosos desses problemas. Essa cultura perversa de apropriação de nacos do Estado como propriedade privada, que ainda que seja como praga nesse país. Por isso, senhor presidente, é sempre bom lembrar que, desde que a coroa portuguesa dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, passando por sesmarias e pela distribuição de títulos de cargos públicos como prebendas, este patrimonialismo persiste. Portanto, ainda que o combate à corrupção seja, sobre todos os argumentos, um desafio que temos de seguir enfrentando, este não pode ser uma pauta solitária, uma ideia uníssona e gelatinosa, cujo efeito deletério seja o de desviar os nossos olhos dos outros muitos e urgentes problemas que atormentam o Brasil e os brasileiros. Concluo com uma advertência, que o combate à corrupção, alçado à condição de clamor nacional, não seja transformado em glamour nacional, relegando a segundo plano as muitas outras graves e inadiáveis questões com que a nação se defronta. Voltarei ao tema, senhor presidente, e que a minha manifestação seja repercutida na voz do Brasil. Obrigado.